Disse Jesus, eu vim para que tivesse vida, e vida com abundância. Nós estamos aqui dentro do Centro Social Monsenhor Gessé, o mais conhecido como Pastoral do Povo da Rua. E eu estou ao lado de dois protagonistas voluntários que vêm aqui ajudar também nesse processo de doação ao social. Bom dia, meninos. Eu estou aqui ao lado de Elkin e Pedro. Então, meninos, qual é o papel de vocês nessa instituição? Qual é a atividade que vocês desenvolvem? Eu gostaria de saber como é que vocês vieram parar aqui? Qual é o sentimento de vocês estarem aqui a cada dia, enxugando essas vasilhas ou fazendo outro tipo de atividade? Enfim, Elkin, meu querido, como você se sente estar aqui ajudando o próximo, há pessoas em situação de vulnerabilidade de rua? E como foi que você veio parar aqui, hein, Elkin? Me conta aí, olhando para aquela câmera. Eu me sinto muito grato, por Deus, de poder estar ajudando aqui o centro social Irmão Gessé. Fiquei muito feliz por ouvir a caridade das pessoas, a sua felicidade quando eles estão se alimentando. E é isso, né? E eu deixo claro para vocês o meu sentimento, cantando um louvor, né? Que Deus disse, né? Muitos olham para você e não conseguem ver o seu valor Te critica, te despreza por não conhecer seu interior Então, às vezes as pessoas criticam as pessoas que estão na rua, sujam, não sabem da realidade, né? E nós, às vezes, estamos em casa, às vezes a gente passa na rua, se sente ameaçado, mas não é o que parece, né? É isso aí. É isso aí, é isso aí, muito mais. Que coisa linda, a gente precisa dar valor ao próximo, não é? É verdade, com certeza. Parabéns, meu querido, pela sua iniciativa. É isso aí, é vir aqui e servir ao próximo. Pedro, diga aí, meu rei, me conta um pouquinho dos teus sentimentos em você estar aqui também doando. E como foi que você veio parar aqui? Bem, meu nome é Pedro. Como o nosso amigo Elk, os voluntários, o Lidálio, pôde falar que é bastante gratificante o sentimento, né? Porque a gente faz uma coisa com tanto amor, tanto carinho. Porque nada feito sem amor, carinho, nada vai pra frente. Então, como vocês mesmos estão presenciando, estão vendo aí, todo mundo, cada um faz uma parte, ajudando. Eu mesmo limpo, quando eles terminam de almoçar, eu passo um pano na mesa, limpo tudo certinho, depois eu passo um pano. Então, pra mim é gratificante, porque de certa forma eu ajudo, faço com que eles tenham um momento de felicidade ao meio-dia e vê-los eles almoçando, todo mundo sorridente. Então, pra mim, não tem um sentimento melhor do que isso. Pra mim, não tem um sentimento melhor do que esse. Às vezes a gente pensa que a gente tem problemas enormes. Exato, exato, exato. E se a gente for olhar de frente, não tem problema maior do que eles vivem aí, né? Que eles vivem debaixo de pés de árvores aí no banco, sem uma roupa de frio. Como aqui a gente ajuda ele com agasalho. Então, pra mim, é gratificante. Nós queremos saber como é que vocês vieram para aqui. Bem, de minha parte, eu vim pela parte do senhor Aníbal, que é o responsável lá pela cúria, que é no Acebispado, na Getúlio Vargas. Aí ele me indicou que eu viesse pra cá poder fazer essa solidariedade, ajudar com todas elas. Essa parte aí de ajudar o próximo aí, que é bastante gratificante. Quando a gente ajuda o próximo, a gente ajuda a nós mesmos, né? E aí você também, me fala um pouquinho como foi que você veio parar aqui. Eu, como é que diz? Eu vim fazer um serviço comunitário aqui, pra ajudar o Centro Paroquial Irmão Gessé. E chegando aqui, eu me identifiquei. Fiquei muito grato, feliz. Era pra eu vir só um dia de terça-feira. E hoje eu venho todos os dias, porque eu vejo a felicidade de cada um aqui. Aí eu vejo, meu Deus, como tem muita gente necessitada. E as pessoas, às vezes, não dão valor a todo mundo. Ajudar aí uns aos outros. A gentileza gera gentileza. Obrigada, meninos. Um beijo no coração de vocês da TVMCE. Um beijo no coração de vocês.